WD Stores, camisas de time na melhor qualidade e menor preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Mostra não parceiro, chama aí no primeiro link da descrição. E fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para falarmos aqui mais uma vez sobre PES 2021 aqui no canal. Dessa vez nós iremos trazer um foco maior para a DLC 7.0 do PES 2021. Eu irei trazer algumas novidades para vocês, então desde o começo já clica no gostei aqui abaixo. Também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias relacionados a PES, a FIFA, a PES 2022. Então se inscreve aqui para não perder nada e vamos sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom galera, muito de vocês podem estranhar, porque nessa última semana, ontem para ser mais preciso, saiu a DLC 5.0, né galera? E como se estamos na 7.0? Porque como vocês sabem, já tinha trazido a vocês alguns vídeos atrás, falando que a DLC 7.0 seria uma DLC um pouco diferente das outras. A DLC 6.0 eu não vou falar ainda sobre ela, porque ela se tratará de uma DLC convencional, assim como foi a 5.0 também. Então será uma DLC nesses quesitos e tudo mais, e como ainda não sabemos basicamente o conteúdo que chegará nela, eu vou trazer um vídeo sobre ela um pouquinho mais para frente. Fechou? Ela vai sair antes, mas eu vou trazer depois o vídeo sobre ela, beleza? Hoje nós iremos falar sobre a DLC 7.0, porque sim, rapaziada, já sabemos como é que ela irá funcionar basicamente. E esse dia também já tem data em que ela será disponibilizada, né galera? Lembrando, a informação está sendo pegada, na verdade, está sendo repostada aqui através do Renan Galvani, que é o fonte oficial dessa informação, fechou galera? Então lembrando, mano, vamos lá, vamos lá, vamos sem perder tempo para falar sobre a informação, que é o que vocês querem saber, né galera? Porque como vocês sabem, desde o ano passado, desde o PES 2020, a Konami anunciou essa parceria com a UEFA, que traria sim o licenciamento da UEFA Euro 2020. O torneio que estava marcado até então ocorrer no ano passado, ele foi remarcado para esse ano, foi adiado devido, é claro, a catástrofe que aconteceu da pandemia, né galera? Vocês sabem muito bem, eu não preciso nem esclarecer para vocês o que aconteceu. E o torneio está marcado, se tudo der certo, foi até confirmado, né galera? Tem previsão para ocorrer com torcida em junho desse ano, tendo início, se eu não me engano, no dia 12 de junho, né rapaziada? E sim, teremos além dos conteúdos que já tivemos na DLC 5.0, que teremos na DLC 6.0, uma DLC completamente voltada para esse torneio, que será a própria DLC 7.0, né rapaziada? Como eu falei para vocês no começo do vídeo, a DLC 6.0, assim como a 5, será uma DLC convencional, terá conteúdo para a Eurocopa, sim senhor, mas sim rapaziada, a DLC que será totalmente voltada para o torneio da Eurocopa, será a 7.0, que a princípio, pelo menos até o momento, se trata da última DLC do PES 2021, é a última que temos confirmada até então, não tivemos outra DLC confirmada, então até o momento, a DLC 7.0 é a última que chegará em PES 2021. E ela será a DLC completamente voltada para os conteúdos da Eurocopa. O que que irá conter? Como eu falei para vocês, os uniformes novos das seleções, que eu já falei no vídeo passado, né galera? É que sim, o único uniforme que foi mexido na DLC 5.0 foi só o da Rússia, mas sim, muitas seleções estão aprescendo novos uniformes para jogar o torneio, e eles sim já devem chegar na DLC 7.0. E vocês não estranham com o título do vídeo sim, cara? Acredite se quiser, o foco está tão grande na Eurocopa, eu acho que o que mais tem colaborado com isso foi o adiamento do torneio, porque eles tiveram tempo de incluir 600 faces só por torneio, cara, só por torneio, né rapaziada? Vocês lembram muito bem que quando saiu a DLC da Eurocopa no PES 2020, incluiu 200 faces, até um pouco mais, e a maioria, é claro, é exclusiva para o torneio. E desde lá, o Kurami está incluindo, incluindo, incluindo muitas faces para a Eurocopa, e atualmente, né galera, somam 600 faces que chegaram, galera, só para a Eurocopa, mano. Então, esse é um número absurdo, velho. E sim, rapaziada, por incrível que pareça, todas as seleções que disputaram a Eurocopa estarão não só licenciadas, mas todas elas terão faces licenciadas. Então, isso é bem interessante, né cara? Isso não aconteceria se o torneio acontecesse no ano passado, não seriam todas as seleções que teriam faces, que seriam completamente licenciadas. Como vocês bem se recordam, a DLC 5.0 conteve, eu acho que, 5 faces da Macedônia, né cara? Quem iria dando atenção para a Macedônia, né velho? Então sim, a Kurami está dando atenção. Como eu falei para vocês, a 5.0 incluiu muitas faces da Eurocopa, a 6.0 também irá incluir, mas a 7.0 irá incluir muito mais, né cara? Irá incluir muito mais. Agora, podemos esperar outros conteúdos, Manoelba, como para o Brasil, por exemplo? Eu diria que não, né cara? Eu diria que não, porque nem a 5.0 conteve, agora se a 7.0 será, vamos dizer que uma atualização totalmente voltada para o torneio, é muito difícil de ter conteúdo para o Brasil. E ela irá sair no mês de junho, né galera? Irá sair no mês de junho, um pouco antes do início do campeonato. Então sim, como o campeonato deve se iniciar no dia 12 de junho, essa DLC 7.0 irá chegar basicamente, galera, basicamente vamos dizer que no dia 3, ou no máximo estourando até o dia 10, galera. Então sim, ou dia 3 de junho ou dia 10 teremos a disponibilização da DLC 7.0. É claro que consequentemente a DLC 6.0 também irá chegar antes, né galera? Mas sim, a 7.0 irá chegar em junho, será uma DLC voltada para a Eurocopa, irá incluir muitas, muitas coisas da Eurocopa, e será incluída uma ou alguns dias, uma semana ou alguns dias antes do início do torneio, tá galera? Então é isso basicamente que sabemos. É claro, pode ter outras coisas fora da Eurocopa, mas eu sinceramente acho muito difícil, velho, porque assim, já tivemos a informação, já recebemos essa informação, que a DLC 7.0 foi confirmada e será uma DLC completamente voltada para a Eurocopa. Então qualquer coisa que na sua mente está faltando para a Eurocopa, será inserida na DLC 7.0, porque é a última antes do lançamento, antes do início de fato do campeonato, do torneio, antes dele começar oficialmente, né galera? Então é basicamente isso que funcionará a DLC 7.0. Eu acho que ele irá incluir muitas faces, diria para vocês que mais de 100 faces, e claro, a maioria, a grande maioria, 80%, 70% só de jogadores da Eurocopa, né velho? Isso eu posso garantir para vocês, porque todas as seleções estão licenciadas, então sim, a Konami se puder incluir face para o Jorginho da Irlanda, lá do, sei lá da onde, a Konami vai querer colocar, né galera? Então sim, mesmo que o jogador não seja famoso, como é o caso dos jogadores da Macedônia, eles receberão faces até a DLC 7.0. Isso é claro, mano, é deixar o público brasileiro principalmente indignado, né cara? Porque teve tanto jogador na DLC 5.0, que recebeu face da Áustria, da Hungria, da Macedônia, que, mano, ninguém nunca ouviu falar. Mas para o brasileirão, a Konami realmente deixa esse descaso, né cara? Deixa um pouco de lado. Eu acho que o brasileirão, pelo menos na minha opinião, irá receber atenção só lá no PES 2022, mas isso é um assunto para outro vídeo, ok galera? É um assunto para um vídeo que vai sair futuramente, fechou? Mas o fato é isso, é isso também, vamos saber a DLC 7.0, eu basicamente já especifiquei tudo para vocês nesse vídeo, o conteúdo base dela, será isso que eu falei para vocês, chegará em junho do dia 3, ou dia 10, né cara? Então chegará entre essas datas, e será uma DLC completamente voltada para o torneio da Eurocopa, que tem início também no mesmo mês. Bom galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, lembrando, se puder deixar o seu gostei aqui abaixo, se puder também se inscrever no canal, para não perder mais nenhum vídeo que eu tenho para trazer para vocês, nos próximos dias relacionados, a PES e FIFA vai ajudar para caramba. Eu ficando por aqui galera, lembrando também que amanhã saiu o Option File aqui no canal, então fica de olho cara, amanhã eu irei disponibilizar um Option File gratuito para você, para todo mundo ter acesso, né cara? Vai estar aí no YouTube, você pode baixá-lo, eu estou editando ele, eu estou baixando de algumas outras pessoas, estou misturando e tudo mais, mas eu vou dar os devidos créditos no vídeo de amanhã, fechou? Bom galera, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e falou! E aí E aí E aí